Nosso amor é engraçado Você parece que manda em mim Faço tudo o que você quer Até parece que é dona de mim Eu trabalho feito louco Pra você só descansar E quando eu chego em casa Você só pensa em minha marca Então eu pergunto De quem é essa boquinha? Você responde É sua De quem é esse narizinho? É seu De quem é essa orelhinha? Responda É sua De quem são esses olhinhos? São seus Então eu pergunto De quem é essa barriguinha? Você responde É sua De quem é esse joelhinho? É seu De quem é essa coxinha? Responda É sua De quem são esses pezinhos? São seus Nosso amor é engraçado Você parece que manda em mim Faço tudo o que você quer Até parece que é dona de mim Eu trabalho feito louco Pra você só descansar E quando eu chego em casa Você só pensa em me amar Então eu pergunto De quem é essa boquinha? Você responde É sua De quem é esse narizinho? É seu De quem é essa orelhinha? Responda É sua De quem são esses olhinhos? São seus Então eu pergunto De quem é essa barriguinha? Você responde É sua De quem é esse joelhinho? É seu De quem é essa coxinha? Responda É sua É sua De quem são esses pezinhos? São seus De quem é essa boquinha? Responda É sua De quem é esse joelhinho? Responde É seu De quem é essa boquinha? É sua É sua De quem é essa boquinha? É sua De quem é esse joelhinho? É sua De quem é essa boquinha? É sua Obrigado.